E agora a gente atualiza o caso do pai que matou as duas filhas em Santo Antônio de Goiás. Quem traz as informações é a repórter Mariana Távora. Boa noite, Adriano. Uma excelente noite pra você e pra todos que nos assistem. Pois é, hoje a gente esteve durante todo o período da tarde na Delegacia de Homicídios aqui de Goiânia, onde dois delegados e um escrivão ouviram parentes do Ramon de Souza Pereira, que foi preso na última terça-feira, suspeito então de ter matado as duas filhas depois de uma suposta descoberta de traição da esposa dele, mãe das meninas. Esses parentes dele foram ouvidos hoje pelo delegado, o delegado já estava esperando que eles explicassem um pouco mais sobre a rotina do Ramon, sobre o casamento dos dois, sobre como eles estavam e esses parentes foram ouvidos hoje, mas como o delegado responsável pelo caso não estava no local, a gente não teve mais informações do que eles disseram em depoimento. Hoje também foi liberado pra família os corpos das duas meninas, as crianças, a Mirelle de 8 anos e a Sofia de 4 anos de idade. O laudo do Instituto de Criminalística, eles fizeram um mutirão pra descobrir, pra identificar na realidade os corpos, já que um deles estava carbonizado e o outro da menina mais velha, parte dele também estava queimado, porque as duas foram colocadas dentro do veículo em chamas depois de serem mortas. As duas já foram identificadas, os corpos foram liberados. A gente disse aqui, inclusive, que o Ramon de Souza Pereira, ele logo que foi preso, ele também foi encaminhado pro hospital, ele tá no Hugo. Ele foi levado pra lá porque ele teria tentado contra a própria vida, fazendo ferimentos no pescoço e também no abdômen. Ele está internado no hospital, na UTI, sem a ajuda de aparelhos, ele respira espontaneamente, o quadro dele é considerado grave, mais estável e continua internado. Adriana, volto com você. Ok, Mariana, muito obrigada pelas suas informações.